Resumo da novela, Vidas em Jogo, de 14 de abril de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Vidas em Jogo, sexta-feira, 14 de abril de 2023. Ao saber da morte de Carlos, Daniel vai até o velório para confortar o Eligiton. Fátima diz que teria dado o dinheiro do bolão para livrar o Eligiton do craque. Zé e Fifi têm filhotinhos e viram a sensação da casa. Na cadeia, Rita e Regina se confrontam no pátio. As duas trocam acusações e, logo em seguida, puxões de cabelo. Elas vão para o chão e brigam para valer. Os guardas demoram a aparecer, mas separam as duas. Como Severino não voltava, Ernesto ficou na casa com Divina, Jaqueline e Daniel durante um mês. Os filhos de Divina, dizem que gostaram da presença dele na ausência do pai. Chega o dia final do prazo do pacto. Todos se reúnem no cantinho do Severino à espera de alguém aparecer. Lucas aparece, já fora da loucura, e pede desculpas ao Eligiton e Gracie. Ele diz que já faz um mês, que não vê Andréa e recusa a ideia de ela ser assassina. De repente, todos ouvem a risada do palhaço assassino, que entra no restaurante. Ele tira a máscara. É Severino. Depois entram mais dois palhaços, que após tirarem a máscara são revelados como Francisco e Margarida. Logo em seguida, entram mais três palhaços. Jorge, Andréa e Augusta. Tudo não se passava de um plano de Adalberto, que estava preocupado com as ameaças de Regina. De acordo com ele, se todos os integrantes da turma do Bolão, que estivessem cumprindo sua missão morressem, suas vidas estariam a salvo. No final das contas, todos comemoram o retorno de seus entes queridos. Francisco diz que o dinheiro será dividido igualmente entre todos da turma do Bolão. Um brinde encerra o capítulo de forma emocionante. E aí Tchau. E aí E aí